Tchau, tchau, Dalanhol Você e Sérgio Moro faziam a combinação Primeiro perde o mandato e depois vai pra prisão Volta lá pra Curitiba, sem mandato e sem emprego E pega o pau, é ponte e enfia ele no rigo Tchau, tchau, Dalanhol Tchau, tchau, Dalanhol O teu passado é torto mais que a volta do anzol Tchau, tchau, Dalanhol Tchau, tchau, Dalanhol O teu passado é torto mais que a volta do anzol O teu passado é sujo mais que a volta do anzol Você e Sérgio Moro faziam a combinação Primeiro perde o mandato e depois vai pra prisão Volta lá pra Curitiba, sem mandato e sem emprego Pegue o pau, é ponte e enfia ele no rigo Tchau, 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 Dalanhol O teu passado é torto mais que a volta do anzol Tchau, 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 Dalanhol Tchau, tchau, Dalanhol O teu passado é torto mais que a volta do anzol O teu passado é torto mais que a volta do anzol Tchau, 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 Dalanhol Tchau, tchau, querido